Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou dar uma dica muito especial para você que trabalha com impressora laser, tá certo? E nesse caso eu estou trabalhando com uma HP. Agora, se você trabalha com outra marca, aí você precisa verificar se tem essa parte que eu vou ensinar aqui para vocês, de manutenção para impressora laser da HP, aí você verifica se tem essa opção no drive de impressão da sua impressora laser, tá certo? De outra marca. Porém, nesse caso vai ser aqui da HP, ok? E o que nós vamos fazer? Quando você faz a impressão, você precisa saber, é necessário, quanto tem de toner ainda para você imprimir. Porque às vezes você está naquele desespero de fazer um trabalho, já é sábado à noite, você precisa entregar na segunda de manhã, e aí domingo está tudo fechado, e você fica desesperado. Poxa, eu tenho, sei lá, 50 impressões para fazer, e não sei se vai dar certo, não sei se o meu preto vai acabar, não sei se o meu amarelo vai acabar, o meu ciano, o meu magenta, enfim. Você precisa fazer a parte aqui da manutenção que eu vou mostrar para vocês, que é super bacana essa dica, tá certo? Então, não importa o modelo da impressora que você esteja trabalhando, no caso da HP, você vai lá no Drive da Impressão, e eu vou dar a dica de como você fazer isso aqui, tá certo? Vai ser isso aqui, ó. Ele vai dar o status da impressão para você. Por exemplo, aqui, ó. Tem o número aproximado de páginas, nível de suprimento, número de série, data da primeira instalação, e aí você vai aprender agora na prática, tá certo? Vem aqui com o Titio. Bom, primeiramente, o que você vai ter que fazer? Você vai lá no seu Windows, clica aqui, ó, na busca, escreve aqui, ó, Impressoras Scanners, tá certo? Clica aqui, vai abrir essa janelinha, você vai selecionar o modelo da sua impressora, no meu caso, é HP LaserJet CP1025, e aí você clica nele e vem em Gerenciar. Em Gerenciar, você tem aqui ao lado esquerdo, Preferências de Impressão. É bem parecido com uma impressora jato de tinta, só que não é, é uma impressora a laser, tá certo? Bom também. Aí você tem papel de qualidade, efeitos, atalhos de impressão, acabamento, cor, e você vem em Serviços. Aqui em Serviços, você tem vários serviços, e um deles é esse aqui, ó, Imprimir Página de Status dos Suprimentos. E clica no botão Enviar. Clicou no botão Enviar, saiu a impressão aqui, olha só, como eu mostrei anteriormente pra vocês, e aí tá escrito aqui, ó, Status dos Suprimentos. Número aproximado de páginas restantes, olha só, eu tenho 60% do cartucho preto, e dá pra imprimir aproximadamente 400 páginas se for em preto. Então se você tem uma arte pra fazer em transfer laser, se você precisa imprimir um convite, não importa a área que você trabalha, desde que você esteja trabalhando com uma impressora laser, você consegue fazer aqui praticamente 400 impressões só de preto, tá certo? Impressões seria tamanho A4, porque isso é uma impressora A4, tá certo? Bom também. Olha, do ciano, que é o azul, tem 80%, e dá pra imprimir aproximadamente 800 folhas A4. O magenta, já que tá mais baixo, tem 30%, tá certo? 30% e dá pra imprimir mais ou menos 150 páginas. E o amarelo está com 50%, é, o número aproximado de páginas restantes, 250. Então se você tem dúvida de quantas folhas dá pra você imprimir ainda, já faça esse teste aqui, pra que você possa visualizar e gerenciar mais facilmente as suas impressões, os seus trabalhos, tá certo? Bom também. Vale lembrar que, como tem 80% do ciano, 30% de magenta, 50% do amarelo e 60% do preto, dependendo do trabalho que você tá fazendo, há uma mistura das cores, o correto? Pra você ter um vermelho, ele vai tá utilizando o magenta com um pouquinho de amarelo. Se você for trabalhar só, por exemplo, uma galinha pintadinha, tem bastante azul, então vai consumir bastante o ciano. Se for um trabalho só em preto e branco, vai só o preto, tá certo? Então você tem que tá gerenciando isso aí. E é super bacana essa dica aqui pra vocês. Certo? Então isso aqui era uma dica bem especial, espero que vocês tenham gostado. Impressora laser, se você tem de outra marca, Keno, Lexmark, da Xerox, não importa. Verifica lá se na impressão, tá certo? Você tem essa aba aí de manutenção, de serviços, que vai te ajudar bastante. Beleza? Gostou desse vídeo? Clique em curtir, compartilhe aí, pra que outras pessoas possam saber. Se você tiver alguma dúvida em relação à impressora laser, coloca aqui nos comentários, que de repente eu posso analisar aqui e fazer um vídeo pra todos vocês, tá certo? Não se esqueça, primeiro o conhecimento, depois os equipamentos. E se você precisa de produtos pra sublimação em geral, acesse aí, ó, loja.comunidadeweb.com.br. E não esqueça, a gente tem um curso completo de transfer laser, onde tem essas dicas e macetes, e muito mais, beleza? www.comunidadeweb.com.br. Eu sou o Alex Falcão, e você está na Comunidade Web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Valeu! Muito bom! Tem que comprar o Magenta 30% só.